Salve, salve, você ligado no Net Luz Debate, estamos ao vivo hoje quinta-feira, sétima em ponto aí, milagre, mas estamos em ponto com o Net Luz Debate, você sabe, nosso Facebook, facebook.com.br Net Luz, também nosso YouTube, youtube.com.br Net Luz, e claro, nosso portal de notícias, netlusa.com.br. O Diogo tá aqui abaixo de mim, mas tá com um problema, né? Pra vocês também tá preto aí, ou só pra mim aí, que aqui tá carregando? Tá carregando, né? Então, daqui a pouco o Diogo aparece. Diogo, sai e volta aí pra gente poder te colocar de novo. Hoje, como anunciamos nas redes sociais, uma entrevista super exclusiva, Thiago Primão, primeiro reforço da Luz para a Copa Paulista. A gente sabe, né? Quando tem convidado aqui, o Gedra espera um pouquinho, que o primeiro a gente dá boa noite é o convidado. Primão, boa noite, obrigado aí por ter topado falar com a gente aí, vai ser um papo bem bacana. Boa noite, eu que agradeço o convite. Boa noite, Lucas, Christian. Boa. O Primão está falando em off aqui, né, Gedra? Ele falou aí de jogadores amigos dele próximos, colegas que fizeram história na portuguesa, né? Cordeiro, Marco Antônio. Boa noite, Gedra. Salve, salve, Lucas, Primão, Diogo, todo mundo que está nos acompanhando. Realmente, a gente falou aí de uns jogadores que fizeram e até hoje fazem muita falta para o torcedor da portuguesa, muito pela campanha que eles fizeram, pelo amor à portuguesa que eles demonstram até hoje, depois que os dois deixaram aí os gramados dentro de campo, mas fora de campo desempenham outras funções. Então, é muito legal a gente ver esse conhecimento, né, do, como faz isso, networking de todo mundo, todos os jogadores, todo mundo se conhecendo, dessa amizade, que é algo muito legal, que vai além do futebol. Boa. E agora, boa noite ao Diogo. E aí, Diogão, beleza? Está ouvindo certinho agora? Certinho. Boa noite, Lucas, Gedra, Primão, bem-vindo aí à portuguesa e à galera que está acompanhando aí. Boa. É isso aí, pessoal. Já vão chegando aí, deixa o like, vamos fazer uma entrevista legal com o Thiago Primão. O Walter dos Anjos fala aqui, aleluia, sete e meia cravada. Aleluia, cara. Hoje foi, não tem o Gomão para atrasar aqui, né? Já já eu dou um salve para a galera. Primão, queria que você falasse a primeira coisa, as suas características, porque você chega como uma opção, né, o substituto do Daniel Costa, mas já recebi a informação aí que você pode jogar na beirada também, você joga como segundo volante. Queria que você falasse um pouquinho as características suas para o torcedor da portuguesa que está acompanhando a gente aqui. Isso, nos últimos anos tenho jogado como segundo volante, mas eu fiz minha base toda, recebi o profissional jogando como meia, como beirada. Então, independente da função que o Sérgio precisar de mim, quero estar à disposição para ajudar toda a equipe dentro de campo. Boa. Antes da pergunta do Gedra, ô Primão, você disputou o Campeonato Paulista pelo Taubaté, né? Você, o Taubaté, até no começo da, antes da competição era, eu tinha colocado como um dos favoritos, porque tinha um elenco muito bom, né, na minha opinião, mas acabou, né, não dando certo, enfim. Como que surgiu a proposta da portuguesa e, na hora, você já quis ir para a portuguesa? Como é que foi esse acerto com a Lusa? Logo quando acabou com o Taubaté, eu fui para casa, fiquei um período em casa treinando, né, para manter o meu físico e tudo mais. E o Toninho me ligou, tinha pego o meu número com o pessoal do Taubaté. Quando eu recebi a ligação dele, já fiquei muito feliz pela ligação, porque quando você recebe um convite da portuguesa, é difícil você falar não. E desde então, quando a gente começou a conversa, foi tudo muito fácil, muito simples, a negociação. Minha vontade de vir para cá era muito grande e feliz por ter dado tudo certo e hoje estar vestindo essa camisa. Cristian Gera, sua pergunta ao Thiago Primão, nosso convidado de hoje. Deixa o like aí, deixa o like, faça sua pergunta aí, que a gente vai tentar ler a pergunta de todo mundo. Primão, primeiro, muito obrigado por participar aqui com a gente. A minha pergunta vai sobre a disputa pela titularidade, né, está chegando já para compor um setor aí que, ao mesmo tempo, tem atletas que vieram da disputa da Série A2, tem o caso de alguns jogadores que saíram e deixaram alguns cantos vagos. O próprio Gustavo França que saiu, teve o Anderson Ligeiro que sofreu uma lesão, é dúvida, para o jogo contra o Água Santa. Daniel Costa, que é o jogador atual titular da posição e também você falou que atua como volante, que são as posições do Tauã e do Marzagão. Como é que você encara essa disputa aí pela titularidade para buscar o seu espaço também entre esses 11 da portuguesa? Eu acho que é muito natural, respeito muito os atletas que estão aqui no elenco hoje, conheço muitos que já joguei junto, né, a Boa Aventura, o Luizão Zagueiro, então isso daí acaba ajudando no dia a dia, no entrosamento com a equipe, né. Eu acho que a titularidade vem de acordo com o que você faz no dia a dia, no treinamento, o que você demonstra para o Sérgio. Eu não me preocupo com isso, lógico que todo jogador quer se estular e eu também quero vestir essa camisa, mas eu venho para ajudar a portuguesa, como eu falei com o Toninho, com o Sérgio, quando a gente se acertou, e eles estão ganhando mais um atleta, mais um amigo e mais um jogador que quer vencer com essa camisa. A gente sabe o quanto é importante vencer, a portuguesa vem de uma campanha maravilhosa na Copa 2. Então agora é dar sequência, dar continuidade nesse trabalho que eles têm bem feito e continuar coroando com o título da Copa. Diogo, Diogão, sua pergunta ao Thiago Primão. Bom, boa noite, Primão, primeiramente. Eu gostaria de saber, né, como foi o seu primeiro contato com o Sérgio, se vocês já tinham trabalhado junto em alguma equipe e se ele conversou com você, dizendo as maneiras que ele pretende te utilizar, se o Sérgio é como segundo volante, meio campista. Com o Sérgio ainda não tinha trabalhado. O auxiliar dele, o Ivan, já me conheci na época do Curitiba, desde 2012. Estou aí em Cecília também. Estou muito feliz com o convite de todos. Ele conversou comigo por uma ligação, foi muito franca, muito tranquila também. Disse que pretende me usar mais ofensivamente, não tanto como segundo volante, como eu vim atuando. E para mim não tem problema nenhum, é só questão de adaptação ao estilo de jogo do Sérgio, como é a maneira que ele quer que eu jogue. E a dedicação ao treino tem sido ao máximo, para estar pronto o mais rápido possível, para poder ajudar esse treino de campo. É, analisando o elenco atual da portuguesa, de fato, eu acho que o Sérgio vai aproveitar, vai te aproveitar mais no setor ofensivo, né, meio campista, ali na beirada. Porque a gente tem o Tauã, o Marzagã, o primeiro volante, o Hudson, Tauã, Krieger, é, tem vários volantes aí, então eu acho que de fato vai ser aproveitado na beirada. Quem sabe já comece aí como titular contra o Agua Santa, hein, vamos esperar. Vou ler aqui nos comentários o Eduardo Vicente Léo. Boa noite, integrantes do Netlux e Thiago Primão. Seja bem-vindo à nossa luz e honra esta camisa, porque ela será o seu passaporte para o sucesso. Félix Lopes, boa noite para todos. Olá, Primão, não sei se é assim que você quer ser chamada. Quer, né? Thiago Primão é o seu primão, não é não? É, Thiago Primão, o primão é o seu primão, na verdade, né? É, então, então pode chamar, né? A gente tem que chamar, pô. Por favor, relate como foi o convite da Lusa, é, convite da Lusa, no interesse do futebol, boa sorte, muito sucesso, torcendo por você. Já comentou aqui, né, não tinha lido a mensagem, já comentou aí como é que foi esse acerto. O Walter dos Anjos, membro do nosso canal, boa noite a todos, gostaria de saber do primão a origem desse nome. Acabou de falar também sobre o nome. Quais os ídolos do esporte e se possuir algum vínculo com a Lusa? É, e ele brinca aqui para você exigir do Gomão o cumprimento da promessa. É que o Gomão é, ele promete as coisas e não cumpre aqui. Mas quais são os seus ídolos no futebol? Você foi revelado pelo Coritiba, né? Fala pra gente o seu ídolo e fala também da sua trajetória, porque você já é bem rodado, mas não é tão velha assim não, pô. 20, não tem nem 30 anos, pô, bem longe disso. Deve uma novo com a gente? Léo, eu... Cara, eu até me peguei de falar, o ídolo que eu tenho aqui é o Alex, conhecido no mundo inteiro, principalmente o pessoal aqui de São Paulo agora, que é treinador do Sub-20, de São Paulo. É uma pessoa fenomenal, tive o prazer de conhecer ele dentro de campo e fora dele. Ele já era ídolo do meu pai, meu pai é coxa branca e na época do Alex, quando ele surgiu, surgiu no Curitiba, acompanhava ele. Eu ouvi meu pai falar sobre ele e depois acompanhar as conquistas que ele teve. Me deixou muito feliz de poder ter a oportunidade de jogar com ele e conhecer ele como pessoa e como profissional. Como profissional é... Nem é necessário falar tudo o que ele fez pelo futebol, né? Poderia ter feito muito mais ainda, no meu ponto de vista. Mas como pessoa, principalmente, acho que isso a gente leva mais pro resto da vida, né? Que é a oportunidade de conhecer a pessoa internamente. Boa. Alex, que marcou um golaço no São Paulo e Palmeiras, que vão se enfrentar hoje, inclusive. Marcou aqueles dois chapeuzinhos assim no... No zagueiro. No Rogério. No Emerson, se não me engano, que jogou na portuguesa zagueiro e também no Rogério. Verdade. O Daniel Luzza. Boa noite, meninos. Primão, seja bem-vindo à nossa família. Lhe desejo muito sucesso com o nosso manto sagrado. A Tânia Almeida. Manda um abraço pro pessoal de Curitiba. Um abraço então pra todo mundo de Curitiba. A Tânia pediu aqui. Manda também. Você é de Curitiba. Não, você não é de Curitiba, não, né? Você é de Curitiba. Não, eu sou de Curitiba. Essa daí provavelmente deve ser minha mãe. Provavelmente deve ser minha mãe que tá aí. Boa. Divulguei pro pessoal da família aí. Então o pessoal com certeza vai tá acompanhando, vai mandando mensagem aí. É... Cidade que eu tenho um carinho enorme. Todos os meus familiares, da minha esposa, minha filha também deve tá acompanhando com certeza aí. Beijo pra ela. Boa. O Saulo Vinicius também tá por aqui. O Hétor e o Jason Silva, falando aqui, ó, aqui tem também, né? A Portuguesa estreia no dia 3. No dia 2 tem a abertura do Campeonato Paulista Futset lá no... Aqui no Nacional, aqui na Barra Funda. O Jorge Almeida, primão, muita sorte com a camisola da nossa lusa. Jorge Almeida que recebeu o livro, hein? Finalmente recebeu o livro do Centenário. Daqui a pouco eu coloco aqui na segunda parte do programa. Ô, primão, é... Você... A Portuguesa, ela acabou de ser campeã da Série A2 e, obviamente, ano que vem vai disputar a Elite, né? O Paulistão. Mas seu contrato é só pra Copa Paulista. Você vem com... Você vem com o objetivo também... Claro, você não tem contrato, mas às vezes se faz um bom campeonato, né? Pode acabar rendendo um novo contrato. Isso tá nos seus planos também? Jogar o Campeonato Paulista do próximo ano? Como que você pensou aí pra... Nesse acerto com a Lusa? Quando eu recebi o convite, falei que eu queria ir a qualquer momento. E eles falaram que a princípio o contrato seria até o final da Copa Paulista. E eu disse que não teria problema algum. Lógico que jogadores gostam de jogar os melhores campeonatos. Com certeza, no meu ponto de vista, a ONU é o maior estadual que tem no Brasil. E seria gratificante demais. Mas isso é um plano futuro. Acho que isso depende muito do que eu vou demonstrar no meu dia a dia, tanto nos treinos quanto principalmente nos jogos. E com a conquista da Copa Paulista, acho que isso poderia aproximar ainda mais. Mas são coisas que a gente tem que ir pensando no futuro. A gente tem que pensar agora no presente, evoluir a cada treino, ó. E pra chegar nos jogos mais preparados pra escolher os cursos lá na frente. Gedra, mais uma pergunta ao Tiago Primão, ó. Aqui a Ana Carolina falou aqui, ó. Família toda assistindo, né? Ana Carolina Perantunes. A galera tá aqui em peso. Valeu, galera. Deixa o like aí, hein? Aperta o joinha aí. Fala, Gedra. Primão, minha pergunta é justamente, você havia comentado nos bastidores, né? Antes do programa começar, a respeito do Marcelo Cordeiro e do Marco Antônio. Quando houve o acerto que foi divulgado, eles chegaram a entrar em contato com você? Você chegou a conversar com eles a respeito do acerto com a portuguesa? Como é que foi essa, como posso dizer, a reação deles? Ou até de outros companheiros que já tenham passado pelo clube, que você já tem uma amizade também, a respeito dessa sua vinda pro Canadá? Ficaram muito felizes. O Marco Antônio é uma pessoa, além de um grande profissional, né? Conquistou muito no Brasil todo, principalmente com a camisa da portuguesa. Assim que eu acertei, eu já mandei mensagem pra ele. Falei que tava muito feliz por estar vestindo a camisa que ele vestiu, pela pessoa que ele é, pelo profissional também que foi. Como eu digo, eu gosto de conhecer as pessoas no seu dia-a-dia. O Marco foi uma delas, uma grata surpresa que eu tive, um grande amigo que eu fiz pelo futebol. E outras pessoas, o Léo Castro também, que já jogamos juntos no São Bernardo, ano passado a gente foi campeão na 2 também. Ficou muito feliz com a minha vinda. Então, eu me senti muito tranquilo. O grupo me acolhamos super bem, eu acho que isso é muito importante também pro atleta quando chega. Lógico, quando você chega num grupo vencedor, é uma responsabilidade muito grande, muito boa. Mas é importante você estar rodeado de pessoas vencedoras. Eu tenho buscado conquistar sempre, nos últimos anos tenho conquistado. Então, acho que eu venho pra agregar, venho pra ajudar. Tenho certeza que todo o grupo já percebeu isso. E fico feliz por estar vestindo essa camisa. Feliz por estar disputando essa Copa Paulista. Tenho certeza que pra nós vai ser a maior Copa do Mundo. A gente sabe da importância pra portuguesa ter o calendário pro ano que vem da Série D. Então, é dedicar ao máximo pra gente buscar o título. Diogo, mais uma pergunta ao Thiago Primão, nosso convidado de hoje. Bom, a gente sabe que um dos jogos marcantes pra portuguesa na trajetória foi justamente a virada contra o Taubaté. Quando o Taubaté tava ganhando e a portuguesa conseguiu virar no finalzinho. Queria que você contasse um pouco do bastidores, no vestiário ali, o clima, se a pressão da torcida atrapalhou vocês, né? Ajudou, com certeza, ajudou o time da portuguesa a virar. E o que espera, né? Agora, atuando diante da torcida da Lusa. Como eu falei, a portuguesa é um clube tradicional do Brasil. É muito querida por todo o Brasil, tenho certeza disso. De Curitiba, tenho muitos amigos que me mandaram mensagem falando que gostam muito da portuguesa, que acompanham e torcem. Então, a gente sabe do tamanho da torcida. Eu sabia o quanto é importante jogar contra... Eu gosto dessa pressão de torcida a favor e contra. Lógico que a favor é sempre melhor, acaba motivando o atleta, colocando mais gasolina pra ele, né? E você vê isso nos jogos da portuguesa. O jogo contra o Taubaté veio a virada no final do jogo, a torcida empurrando. Então, acho que isso é sempre importante, sempre gratificante. Quando um clube tá unido, desde presidência, torcida, elenco, acho que isso faz a diferença. E esse título da portuguesa na A2 não foi à toa, né? Então, acho que veio pra curar todo esse projeto que teve resultado. Primão, quero saber de você. É mais fácil você chegar num time formado? Porque a portuguesa, querendo ou não, já tá formado, né? Já segurou a sua base, né? Trouxe você, o Richard, vai trazer mais alguns só pra complementar. É mais fácil chegar num time montado? Ou é pior também porque é mais difícil de você conseguir uma oportunidade? Como é que você vê isso? Porque eu acho que o jogador convive muito com isso, né? No Taubaté, por exemplo, montou um time pro campeonato. Dessa vez, você chega com um time formado e um elenco se formando. Como que você vê essa situação? Eu prefiro, quando o elenco já tá formado, se mantém uma base do elenco, do grupo, né? Acho que isso é importante você ver os clubes que vêm conquistando nos últimos anos no cenário nacional. Aí, isso vem acontecendo naturalmente. Vêm com o Palmeiras, os times grandes aí da primeira divisão, se mantendo assim, Flamengo, Atlético Mineiro. E eu acho que a portuguesa tá num crescimento importante. Ela é tão grande quanto esses outros clubes. Não está no lugar que merece por toda a estrutura que tem. Fiquei até surpreso porque eu não conhecia quem do CT da portuguesa, toda a estrutura que tem, profissionais que tem lá. Então, com certeza, a gente vai dar o nosso máximo pra colocar a portuguesa no lugar que ela merece. E eu acho melhor chegar já num elenco pronto, porque às vezes você monta um elenco todo e até o treinador colocar o plano de jogo dele, a maneira que ele quer que a equipe jogue, às vezes acaba demorando. E às vezes a gente sabe que no futebol a gente precisa do resultado e às vezes ele tem que ser imediato. Então, acho que chegar num elenco da maneira que eu cheguei, vitorioso, que me acolheu super bem, é muito importante isso e tenho certeza que vai acolher bons frutos. O Rodolfo Vicente Teixeira, boa noite... Cadê a mensagem? Boa noite, Net Lusitanos, equipe Net Lusa, Thiago Primão, seja bem-vindo ao Canindé. O André Carmo falou, grande jogador, grande pessoa, tem tudo pra ser feliz na Lusa. E o Héctor Ferreira, antes da pergunta do Gedra, ele pergunta aqui, qual a expectativa pra Copa Paulista, sabendo que o campeonato é curto? De fato, é um campeonato diferente, né? Tem a primeira fase ali, o grupo da portuguesa, que a gente vai falar bastante disso. E a segunda fase já começa, né? O mata-mata, porque tem que acabar logo, né? Porque esse ano tem Copa do Mundo no fim do ano. Qual a expectativa pra esse torneio, Primão? A gente teve uma conversa breve esses dias no campo com o Sérgio. E como ele já tinha falado, eu usei as palavras dele, pra nós vai ser a nossa Copa do Mundo, literalmente. Porque, como eu falei, a gente sabe da importância da portuguesa pra ter calendário pro ano que vem, pra estar num cenário brasileiro, de Série D. E, consequentemente, ter os acessos merecidos que ela precisa ter pra Série C, Série B e Série A. Então, pra nós é uma Copa do Mundo. Eu encaro dessa forma. Tenho me dedicado ao máximo aos treinamentos. Não só eu, mas como todo o grupo. Então, agora é dar continuidade pra quando começar a gente estar 100%. Boa. Cristian Gedra, sua pergunta. Mais uma ao Thiago Primão, nosso convidado. Primão, gostaria de perguntar como está sendo essa adaptação ao estilo de jogo do Sérgio Soares. Porque você estava trabalhando com o estilo no Taubaté, que era até como segundo volante, você tinha comentado isso. E o Toninho e o Sérgio falaram que você vai atuar mais como... A sua função mesmo desde a base, que é meia, atuando também pelos lados. Como é que está sendo essa readaptação a uma função que você já fazia na base? E até o estilo mesmo do próprio Sérgio durante os treinos? O estilo do Sérgio é de muita cobrança, muita entrega, né? A gente vê isso dentro de campo, com as equipes dele, e como foi assim com a portuguesa na A2. Pra mim é muito tranquilo essa readaptação. Tento jogar dessa forma. Quando eu jogava de segundo volante também tinha muita liberdade pra chegar à frente. Conseguia fazer esse corredor bem. Então, como vocês mesmos falaram, o elenco é muito bom, muito forte. Os volantes que tem ali são jogadores excelentes, que dão essa liberdade pra gente da frente jogar mesmo, ir pra cima. Então, isso acaba dando uma confiança que é o mais importante pro atleta. Além de estar bem treinado, estar com o psicológico bom. Tem essa confiança necessária pra quando estiver dentro de campo, tentar render o melhor possível. Diogo, mais uma pergunta ao Primão, por favor. Primão, no Taubaté vocês estavam também com o elenco recheado de grandes nomes e também foram apontados como favoritos. Mas acabou não dando certo. O que você tirou de aprendizado pra agregar o elenco lusitano? Futebol não tem aquela fórmula mágica, né? Você fala que um mais um é dois e vai dar certo até o final. Infelizmente acabou não dando certo. Como você mesmo falou, a gente tem grandes nomes, Felipe, goleiro, Marco Aurélio, tinha o Guilherme Matos. Então, a gente acabou não encaixando. Com a troca do treinador do Douglas, eu acho que a gente teve que mudar também o estilo de jogo com outro treinador que chegou. E acabou não dando certo. Acho que tudo que você vive nessa vida, você serve... Tem alguma coisa de aprendizado. Pra você evoluir e crescer como pessoa e como profissional. viu os pontos que eu errei, viu os pontos que eu acertei. Tentar maximizar eles e os que eu errei, tentar melhorar também. Pra que isso não aconteça aqui na portuguesa. Porque meu pensamento é o melhor possível. Tô muito feliz aqui e tenho certeza que vai dar tudo certo. O João J.F. colocou aqui uma mensagem pro Gomão. O Gomão tá na Rauro Clássico daqui a pouquinho, lá na 105FM. Não tá aqui hoje, a gente tá de chinelinha. Esteve na segunda, né? Que o Paulo Rezende até falou aqui. Lucas, na outra live, senti sua foto. Manda um abraço pra minha irmã Nágila, que mora do lado do campo do Osasco. Aniversário dela. Um abraço, então, pra irmã do Paula Nágila, que faz aniversário. Tô de volta, viu, Paulo? Às vezes tô de fogo, às vezes venho. Ricardo Prata, boa noite, amigos. Bom programa. O Eduardo Rosmaninho, membro do canal. Filho da pessoa que dá nome ao Museu, né, Gedra? É isso, né? Museu Eduardo Campos Rosmaninho. Certo? Acertei. Isso mesmo. Boa noite, Net Luz. Então, da equipe Net Luz, boa sorte, Thiago Primão. Honra os mais de 100 anos de história da Luz. Primão, você falou que... Eu também comentei que vai ser testado na beirada. Mas qual das beiradas você joga? Ou não importa? Você joga nas duas? Ou tem mais alguma que você prefere? Não, não tenho lado. Posso jogar nos dois lados. Eu tanto por dentro também. Então, como eu falei, é onde o Sérgio achar que eu sou necessário pra ajudar a equipe. Eu posso entrar e dar uma melhor pra ajudar. Boa. Antes da pergunta do Cristian, eu tenho mais uma. O Primão, o grupo da portuguesa, né? A gente conversou com o Sérgio Soares, com o Luiz Sicardo, com o Luizão Silva. A gente falou com vários jogadores, o treinador. Esse grupo da portuguesa é o grupo encardido da Copa Paulista. Tem o Esporte Clube São Bernardo, né? Que chegou, quase subiu, né? Perdeu acesso aí pro Noroeste. O Juventus. O Oeste, que joga a Série D. O São Caetano. E o Água Santa. O Água Santa. O Água Santa na primeira divisão. É, tá. O Água Santa não caiu. Tá na primeira divisão do Paulista. É, Primão, é um grupo difícil, não é não? É um grupo difícil, mas a gente não pode escolher adversário, né? Como eu disse, a gente sabe o tamanho da camisa e o peso que tem a camisa da portuguesa. Pra você ser campeão, pra você contestar, você não vai ter que passar por grandes equipes. E eu acho que esse grupo já vai ser um grande teste pra nós, como elenco e como grupo. E eu acho que é importante, porque a gente classificando, classificando bem, desempenhando o nosso melhor futebol, acho que a gente chega muito forte no mata-mata. E principalmente pra buscar o nosso maior objetivo, o título. Gedra, mais uma pergunta. Já já tem pergunta aqui do Tassoni no chat, o Henrique Henrague chegando. Pessoal, vão chegando e apertando o joinha. Hoje, vamos esmagar de like, hein? Vamos lá. Primo, gostaria de perguntar também a respeito, como posso explicar, até tentar passar a informação melhor, mas também um pouco sobre esse trabalho que está sendo feito junto com o pessoal da base, né? Que é um ponto que a gente vem batendo muito com todos os jogadores. Como é que esse contato com os jogadores que vieram da base da portuguesa, como o João Vitor, o Hudson, os próprios jogadores do Sub-20, fazem alguns trabalhos com vocês também. Como é que está sendo esse intercâmbio? E você já chegou a ter algum trabalho em outro clube, parecido com o que a portuguesa vem empregando, de aproximar mais a equipe Sub-20 do time profissional? Eu acho que é extremamente importante. Querendo ou não, a base é um dos pilares do clube, né? De todos os clubes. A portuguesa vem muito bem no Sub-20. Eu tenho, desde que eu cheguei, tentando acompanhar o máximo que eu posso. Eu acho que o artilheiro do Paulista é da portuguesa, acho que fez 11 gols agora, né? Em nove jogos, se não me engano. Padrazio, alguma coisa assim. Paraíso, paraíso. Paraíso, isso. Acho que até renovou o contrato hoje, né? Foi anunciado. Então, acho que isso é importante, esse projeto que a portuguesa vem tendo. Isso demonstra a grandeza dela, aonde ela quer chegar. Eu acho que isso é importante, esse intercâmbio dos atletas. Como você comentou, com alguns atletas que já estão no elenco profissional. E esses outros atletas que, a qualquer momento, podem integrar e participar dos jogos. Então, isso é importante, porque mantém o elenco num nível muito alto. Os meninos com aquela fome de subir para o profissional e de querer jogar e estar onde é o sonho deles, né? E isso é importante, porque motiva todo o elenco. E tenho certeza que os meninos que vão subindo aí vão ajudar a portuguesa a colher bons fluxos. Diogo, por favor, mais uma pergunta ao Primão. Primão, eu gostaria de saber, né? Como você e os demais jogadores lidam com essa pressão ao título, né? Dado que a portuguesa também é uma das favoritas. Manteve boa parte do elenco e tudo mais. Essa pressão, ela é boa ou ela chega a atrapalhar em algum aspecto? Eu acho que essa pressão já é natural da portuguesa. Venho batendo nessa tecla do tamanho da camisa e toda a história, como foi dito ali, dos centenários do clube. Então, acho que a portuguesa, em qualquer torneio que entra, campeonato, Copa, vai entrar para disputar o título, para ser campeã. E ele não vai ser diferente agora. Essa pressão, a gente tem que saber lidar com ela, saber ser inteligente como grupo, para usar ela da melhor maneira possível para nós. Junto com a torcida, tenho certeza que a torcida da portuguesa vai estar empurrando, vai estar ajudando nós dentro dos jogos. E isso é natural. Acho que todo jogador, todo clube que quer ser maior do que é, quer conquistar, precisa dessa pressão. E vai ser natural. Natural, mas é uma pressão boa. O Henrique Henreichs, boa noite, Nete Lusitanos, Gedra, Gomão, Diogo. E ele também falou aqui para o Primão. Primão, seja bem-vindo a essa casa portuguesa. O Tassone, membro do canal também. Vou perguntar com cinco meses de antecedência. Qual o tamanho da emoção de levantar a taça da Copa Paulista pela nossa luz? Não dá, não pode, né, Tassone? Vamos esperar a portuguesa levantar e a gente faz essa pergunta ao Primão. Então, Primão, você já, em alguma, na sua trajetória, na sua carreira, em algum momento você quase reforçou a portuguesa? Chegou a negociar com a Lusa? Ela te propôs em algum momento? Não. Foi o primeiro contato que eu tive, através do Toninho e do Sérgio. Muito feliz. Como eu falei, já ouvia falar muito da portuguesa com o Cordeiro quando eu trabalhei no São Bento, com o Marco Antônio quando a gente jogou contra lá em Recife, quando eu estava pelo Santa Cruz e ele pelo Náutico, sempre ouvi falar super bem da portuguesa, joguei contra algumas vezes já também. Então, feliz pelo primeiro convite, feliz por ter dado certo, por estar vestindo essa camisa e espero que continue assim. Vou fazer minha última pergunta. Gedra já pensa na última e o Diogo também. Primão, você esteve no elenco, você fez parte do título do São Bernardo ano passado, da Série A2. E o São Bernardo, ele fez um ano de 2021, que é o ano que a portuguesa quer fazer em 2022 também, que é o título da A2 que fez e o título da Copa Paulista. Inclusive, o São Bernardo está bem hoje, está liderando o grupo dele na Série D. O que, querendo ou não, você não estava na Copa Paulista, você saiu antes, você não estava na Copa Paulista. Também estava na Copa Paulista ou não, né? Não, não, na Copa Paulista não. Eu saí para escutar a Série C, pelo Floresta. Exato, você estava na Série A2. Mas, querendo ou não, os jogadores ficaram para aquela Copa Paulista e ali foi o início do trabalho, do que eles estão plantando agora, o São Bernardo. O que a portuguesa pode usar como exemplo dessa trajetória do São Bernardo? Que, com certeza, todo torcedor da portuguesa deseja repetir o sucesso aqui na portuguesa. Acho que já foi dito dentro da nossa entrevista aqui. O São Bernardo, eu tenho grandes amigos lá. Acho que quando você conquista, você sempre é lembrado. E pelas amizades que eu fiz lá, pelo respeito que eu tenho das pessoas, desde o presidente e até o pessoal que cuida do CT lá onde eles treinam. Então, mantenho uma amizade muito boa com eles. Eu acho que a portuguesa fez muito próximo do que o São Bernardo fez, mesmo eu não ter continuado lá no São Bernardo para a Copa Paulista. Manteve o elenco. E o elenco vencedor, acho que isso é muito importante. porque está muito vivo na memória dos atletas, da comissão, diretoria, torcida, tudo o que eles viveram nesse ano já, de A2. E acho que o caminho, como eu falei, não tem marcha no futebol, não tem um caminho fácil. Mas a gente sabe que é um caminho difícil. Mas acho que a portuguesa já tem um norte para seguir. Mantendo o elenco, mantendo o treinador, mantendo as pessoas que estiveram ali vencendo nessa A2. Então, agora é dar continuidade. Acho que não parar no tempo, não achar que já está bom esse título no A2. Eu tenho certeza pelos treinamentos, pela cobrança que o Sérgio tem conosco, pelos atletas que têm se cobrado dentro dos treinamentos, com muito respeito, mas com muita intensidade e entrega. Eu acho que a gente vai vir forte para a Copa Paulista. Trazendo a responsabilidade, como o Diogo falou. Mas nada acima do que o necessário para a gente poder buscar esse título. É, e o Sérgio Soares, ele cobre, hein? Vamos, meu filho, vamos. O bicho, ele pede. E não é à toa que também no jogo a portuguesa consegue se sobressair fisicamente, taticamente, como a gente viu no estadual. Gêndra, só a última pergunta ao Thiago Primão, nosso convidado de hoje do Net Luzer Debate. Primão, minha última pergunta a respeito da... Porque todo jogador que quer contratar pela portuguesa, para quem está chegando agora, geralmente o Toninho fala que vai levar para o museu do clube para conhecer um pouco a história. Eu queria saber se você chegou a conhecer o museu da portuguesa e se você esperava tudo aquilo de conteúdo, de história, que o pessoal comentou, mostrou. Porque realmente o museu, tanto o Diogo, eu e o Lucas, a gente chegou aí também, e é algo muito assim, pá, já é meio... Nossa, Taro, mas chocante ver tanta história. Aí eu queria saber da sua visão que está chegando agora, que não tinha tido outros contatos com a portuguesa, de encontrar essa história, encontrar esse acervo tão grande do Museu da Luzer. Ainda não tive oportunidade, desde que eu cheguei aqui, não tive um dia de folga ainda, então está sendo treino e recuperação apenas. Estou ansioso por essa visita. Eu tenho acompanhado, eu acompanho o Marco Antônio sempre, vejo que ele postou esses dias, acho que uma camisa do Centenário ou algo assim. Posso até enganado, talvez, uma camisa retrô, talvez. Mas todo brasileiro conhece um pouco da história da portuguesa, então estou ansioso muito para ir conhecer lá. Tenho certeza que meu pai, quando vier para cá, que acompanha muito futebol, vai ficar muito empolgado e feliz para conhecer esse museu da portuguesa aí. E está ansioso também para deixar o seu troféu do lado do Marco Antônio, né? Se Deus quiser, é um grande nome no futebol e principalmente da portuguesa. Seria uma honra colocar mais um troféu ao lado do dele lá. Ter o meu nome um pouquinho próximo do dele. Mas a gente sabe da importância, não vai ser fácil, mas tenho certeza que todo grupo vai dar o melhor para a gente buscar esse título. Diogão, só a última pergunta aí para encerrar essa entrevista com o Thiago Primão. Então, minha última pergunta vai relacionada às duas competições que a portuguesa disputa, a Série A2 e a Copa Paulista. E para nós torcedores, há uma diferença muito grande da Série A2 para a Copa Paulista. E eu queria saber como vocês, jogadores, observam essa diferença, se é um nível técnico inferior, onde é uma competição que predomina mais à vontade, onde enfrentam clubes da Série A3, por exemplo. Eu gostaria de saber isso. Eu acho que o nível técnico não muda tanto. Se você for buscar os elencos dos times da Copa Paulista, é muitos atletas que disputaram a Série A2. E até mesmo os times que disputaram a Série A3, como o São Bernardo, que está na nossa equipe, é uma equipe que quase subiu, então não vai vir apenas por vir. Com certeza vai vir para tentar conquistar algo. Então, é como eu falei, é importante essa manutenção do elenco, a chegada de bons nomes, bons respostos. Eu acho que vem para agregar cada vez mais em todo o profissional que tem na portuguesa, desde o Toninho, o Sérgio, as pessoas que estão mais próximas de nós, o Ramon, os preparadores físicos, o Caio, o André, todo mundo junto com nós. Então, acho que isso é importante. Como eu falei, é importante estar todo mundo unido, focado, no mesmo objetivo, para as coisas acontecerem mais naturalmente. Não vai ser fácil, mas para tudo correr da melhor maneira possível. Show de bola, primão. Quero te agradecer pela entrevista. Desejar sucesso para você na luz, é que você consiga ajudar esse grupo atual, que já vende um sucesso nesse título da Copa Paulista, que vai ser muito importante para a portuguesa ano que vem, jogar um campeonato paulista da primeira divisão, e também a Série B, ter uma divisão nacional. Então, primão, obrigado pela atenção. Tamo junto sempre que precisar, conte aqui com o Net Lusa. Valeu, mano. Valeu, obrigado. Beijo para minha filha, Ana Beatriz, com certeza que está assistindo aí, vai estar feliz lá, empolgada. Agradeço o convite, sempre que necessário, estou à disposição também. Sucesso para todos nós, vamos juntos, e tenho certeza que a gente vai fazer bom fruto. Boa, valeu, primão. É nóis, tamo junto. Valeu. Show de bola, hein, Gêndra, Diogo. Entrevista bacana aí com o Thiago Primão, novo reforço da portuguesa, né, Gêndra? Com certeza, uma entrevista bem legal. E a gente já vê que o Primão já entrou na mesma filosofia de todos os jogadores, né? Se a gente... Eu brinco, às vezes, de pegar todas as entrevistas que a gente fez no Net Lusa, se a gente fizer, pegar todas as falas lá, a Copa do Mundo da Portuguesa, a Copa Paulista, Copa do Mundo da Portuguesa, Copa Paulista. Praticamente até o próprio Sérgio já fala isso. Então, você vê que eles estão bem alinhados no discurso, bem alinhados no projeto. Isso é muito importante. O primeiro passo, como foi na Série A2, é o primeiro passo de conquistar grandes coisas. Seja a vaga ou seja, claro, o título coroando essa vaga. Então, a gente fica aí na torcida e espero também, claro, o sucesso do Primão com a camisa da Portuguesa, que ele possa levar essa taça aí para fazer companhia com a taça da Série B do Marco Antônio e do Cordeiro, né? Com certeza. Diogão, a gente percebeu pela entrevista que o Primão, que normalmente atua como segundo volante, até falou que começou a carreira, vai jogar aqui na Portuguesa mais à frente, né? Pelo jeito, deve jogar na beirada aí. Mostra que é um jogador polivalente também, né? Pelo menos, se a Portuguesa precisar no segundo volante, ele joga, meia no lugar do Daniel Costa também e na ponta aí que é onde o Sérgio Soares vai utilizá-lo. É, com certeza, né? Como a gente destacou no último debate, a gente falou que o Primão teria mais oportunidades se fosse no setor ofensivo, já que de volantes, assim, estamos bem servidos. Então, acredito sim que ele vai ter as oportunidades, ainda mais se o Ligeiro, né? Infelizmente, não voltar. E tomara que vai bem. A entrevista me deixou animado, assim. Tem tudo para dar certo. É, eu também. Achei ele empolgado para vestir a camisa da Lusa. Tá sona e pergunta aqui se a Lusa Esportes acabou. Nunca mais vi. Nunca mais vi live. Acho que não. No Instagram está lá. Eu vejo sempre. Não acabou não. Estão com live direto. Inclusive, eles chegaram a se classificar em alguns torneios. Estão postando direto. Estão engajando direto. Inclusive, eles colocam até alguns stories, às vezes, com as datas da live. Então, se você quiser acompanhar também, além aqui do Net Lusa, acompanhar o Instagram da Lusa Esportes, que também lá tem alguns conteúdos bem legais que eles fazem. Boa. A torcida portuguesa é carente também. A gente é carente. Então, o cara fez uns gols. A gente, pô... Mas não é que ele fez uns gols. O cara, ele está fazendo muito gol, né? Fez de pênalti também, mas 11 gols em 9 jogos. Já é um nome, na sua opinião, Diogo, para ser utilizado na Copa Paulista. Não digo como titular, né? Mas para estar ali no elenco da Copa Paulista, como você vê o Paraíso, que é o artilheiro do Paulista Sub-20? É da portuguesa e também do campeonato todo. É, eu acho que é importante, né? Utilizar nesse nível, assim, de Copa Paulista, principalmente nessas fases de grupos, né? Onde não chega um mata-mata, porque também pode queimar o jogador, né? Num mata-mata, assim. Então, assim, ele renovou o contrato até 2024. E é interessante dar essa oportunidade para a Copa Paulista, porque, quem sabe, ele vai bem, né? E já temos um 9 para o Paulistão, porque é um jogador que, na base, vê que é diferente, né? É o artilheiro do Sub-20, então não é nenhum jogador do Santos, o Corinthians, né? Que tem essa fama por revelar jogador. Então, é interessante, sim, a portuguesa voltar a revelar grandes jogadores. E mais interessante ainda é não perder de graça também, né? Exato. Esse é o mais importante. É que tem aquela história, né? A base serve para você abastecer o futebol principal, o profissional, e também para virar dinheiro para o clube, né? Tem muito jogador da base que nem chega a jogar no profissional dos clubes, chega a treinar, mas não chega a estrear, e o time vende para receber um dinheiro. Então, Gedra, é importante ter um jogador como o Paraíso, que se destaque, que tem contrato para a portuguesa, porque pode render esportivamente, no campo, fazendo gols, na equipe profissional, quando tiver oportunidade, e pode render também dinheiro para os cofres, né? Ainda mais a portuguesa, que não vive uma boa fase, faz tempo, né, financeiramente. Sim, lembrando, inclusive, que não adianta também a gente achar que vai ser bem... Ah, veio uma proposta do Manchester United pelo Paraíso de 20 milhões. Não, gente, calma. Vamos focar primeiro, como você falou, Lucas, desportivamente. Eu venho, venho. Eu venho. O que é isso? Não, até eu venderia. Até eu venderia. É que eu estou falando assim, pela situação que a portuguesa vive hoje. Não vai vir uma proposta dessa gigantesca, né? Não vai, não vai. Isso aí, acho que o pessoal tem que... A gente tem que ver o próprio exemplo mesmo é o do Kaique, que estava no profissional, veio uma proposta do Japão que os caras queriam que liberasse de graça. Então, tem que tratar com muito cuidado, tanto a forma de colocar o jogador como titular, quanto também com as propostas que vierem. Mas a questão também financeira é muito importante. Por quê? Além de você negociar com o jogador, existe a questão da cláusula de jogador formado em clube. Então, isso também ajuda a portuguesa a longo prazo. Isso acaba sendo também um outro fator importante que vai contribuir também para a portuguesa sanar dívidas, resolver... sanar acordos, né? Agora, buscar mais investimentos. Então, isso é importante. E, claro, também tem outro fator, que é mostrar que a portuguesa revela jogadores que a portuguesa dá oportunidades. porque isso é uma coisa... Até que eu comentava isso muito com alguns amigos de outras equipes que torcem para outros times. E eles falam, meu, equipes como Corinthians... O São Paulo faz um pouquinho mais. O São Paulo e o Santos a gente tira dessa lista. Mas Corinthians... O Palmeiras, numa época, fazia muito isso. Você deixava o cara chegar até os 20 anos e tchau. Você não usava esse jogador da base. O Corinthians até hoje faz isso. Pega um ou outro. Está começando a pegar um ou outro jogador, mas você vê tanto jogador ali bom que passou e que foi para outros clubes e despontou e não despontou no próprio time. O Marquinhos, do PSG, é um exemplo disso. O Lucas Moura, que foi para o São Paulo e despontou, é outro que jogou na base também do Corinthians. Você vê vários. Então, você criando, chamando essa atenção, você acaba atraindo jogadores dessas equipes que não têm oportunidade no profissional para jogar na portuguesa. E o exemplo está aí. O próprio Carlos Henrique e o Robert, que eram jogadores que estavam no Corinthians e optaram por vir para a portuguesa porque gostaram da estrutura, se sentiram acolhidos e estão mostrando o potencial desportivamente. Vou citar mais o Carlos Henrique, que está há mais tempo, inclusive atuou na Série 2 do Campeonato Paulista e pode, inclusive, ser o titular durante a Copa Paulista. Então, você já tem aí. Já está mostrando que a portuguesa usa seus jogadores da base. E você vai formando uma base cada vez mais sólida e cada vez mais forte. Porque tanto o jogador vai querer vir, como também o empresário vai querer colocar esse jogador na portuguesa porque sabe que ele vai ter oportunidade no titular, na equipe de cima, se ele mostrar potencial. O Tassoni, Paraíso com contrato longo, Patrick com contrato longo. É bom ver que os nossos jogadores estão sendo valorizados e não sairão de graça. E ele complementa aqui. Se vier a proposta do United, Paraíso deixa o CR7 no banco. É verdade. É verdade. Paraíso monstro. Por isso que o CR7 está querendo sair do Manchester, né? É isso. Descobrindo então, pô. Exatamente. O Gêndra, você descobriu o Tassoni. É isso. O Paraíso está indo para lá e o Cristiano Ronaldo está incomodado com isso. O Jorge Amida falou, Tassoni, essa está boa. Falou para ele aqui. O Gêndra, vai pegando aí os dados do novo reforço da Portuguesa. Outro reforço, né? Hoje teve o Thiago Primão. Pega os dados aí do Richard, que é o novo atacante. Enquanto eu vou colocar na tela uma foto que eu recebi no WhatsApp. Por quê? Vocês lembram o livro do Centenário que o Walter dos Anjos doou, nosso membro doou para o Netlusa para a gente sortear no meio da pandemia. Acho que foi no começo da pandemia, talvez. Mas estava na pandemia já para sortear. Aí fizemos o sorteio. Quem ganhou? Jorge Almeida de Portugal. Aí para mandar complica, né? Mas Pedrinho Ferreira, nosso parceiro, foi lá para Portugal e levou, né? E mandou por correio no endereço do Jorge Almeida que já recebeu. Olha aí o livro na tela aí, ó. Eu não sei, se alguém souber... Jorge, escreve aí que lugar que é. Uma praça aí, algum lugar em Portugal. Aí ele postou essa foto e também essa foto. Não postou, não. Me mandou ele com a dedicatória aí do Walter dos Anjos. Finalmente! Demorou, mas Jorge Almeida recebeu o livro do Centenário da Portuguesa. Ele ficou bem contente. E a gente fica contente também de ter recebido, finalmente, esse livro que é maravilhoso. Só, lê. Lê, dá uma bizoiada aí, Jorge. Você vai adorar. É um livro muito legal. Gedra, além do Thiago Primão, o Lúcio acertou com outro jogador, Richard ex-Corinthians. Ex-categoria de base do Corinthians, né? Fala um pouquinho desse jogador e passa um pouco as estatísticas dele pra gente comentar porque, confesso, que é um jogador que desconheço. Sim, é um jogador jovem de 20 anos. Ele é atacante da ponta esquerda e ponta direita também. E praticamente jogou ele na base. O primeiro clube que ele vai atuar numa equipe profissional mesmo é a portuguesa. Ele atuou nas equipes Sub-20 e Sub-23 do Corinthians. No Sub-23, ele atuou no ano passado, em 2021, no qual fez 10 jogos e anotou 2 gols. Esse ano, na equipe Sub-20 do Corinthians, ele só jogou uma partida, tá, gente? E além de ter atuado também no Corinthians desde 2019, onde ele começou na equipe Sub-19 e Sub-20, ele ficava transitando entre as duas, ele também vestiu a camisa do Noroeste, de Bauru, na equipe Sub-15, e na ferroviária de Naraquara, onde ficou de 2017 até 2019, antes de ir para o Parque São Jorge. É, o Richard, só para passar para o torcedor, quando o Gêndra fala Sub-23, é o time Sub-23 do Corinthians, que às vezes tem jogador acima de 23 anos, mas é porque eles jogam o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. E o Sub-20, que o Gêndra citou, que ele jogou esse ano um jogo, foi a Copa São Paulo. Ele fez um jogo na Copa São Paulo desse ano e saiu. O Corinthians, eu estava até lendo uma matéria do meu timão, meu timão que é parceiro nosso, conheço o dono do meu timão, dos sites segmentados, e aí eu vi uma matéria do meu timão, o Corinthians investiu 500 mil reais para tirar ele da Ferroviária, foi o último time antes do Corinthians, o Ferroviária, é isso, Gêndra? Isso. É, o Corinthians investiu, mas aí ele acabou saindo de, isso na época, mas esse ano ele acabou saindo de graça, foi um dinheiro que o Corinthians acabou investindo e não recebeu, não teve o retorno, e aí ele fecha com a portuguesa. Diogão, é um jogador que acho que você também não conhece, é difícil a gente conhecer, porque é a base do Corinthians, a gente não acompanha, mas se foi de graça, como deve ter sido, só paga o salário, vale fazer isso para a Copa Paulista, é que muita gente, eu vejo gente até comentando no Netiluza no site, o Copa Paulista tem que ser levado a zero, tem que formar um time bom, mas a portuguesa já tem um time formado, acho que o Richard vem mais para compor o grupo. É, é um time que já está formado, praticamente, então o caso dele pode ser parecido com o do ano passado, quando a gente teve o caso do Miguel Augusto, de São Paulo também, que muita gente não dava nada, e ele foi bem na Série D, e jogou praticamente a maioria dos jogos na Copa Paulista, então acho que vale a aposta, tem base, tem bagagem boa, a Ferroviária forma bons jogadores também, então acho que para nível de Copa Paulista, acho que dá para utilizar ele. Fernando Silva, membro do canal, Boa Noite Chapas, espero que o Hudson tenha a chance de ser titular na Copa Paulista, acho ele um volante bem completo. Ah, eu acho que ele vai entrar muitas vezes, mas é difícil ser titular, porque Marzagão e Itaú ali não devem mudar, o time da portuguesa vai ser muito parecido com o do Campeonato Paulista, por isso que estou confiante, eu já falei aqui outras vezes que, o Primo até falou, na entrevista aqui, a Copa Paulista, é praticamente nível técnico, só um pouco abaixo da Série A2, e eu discordo totalmente, acho que ele falou isso porque é jogador, claro, mas a Copa Paulista é bem abaixo assim, da Série A2, do Paulista. Até porque o São Bento, jogou a final da Série A2, e depois mandou o time inteiro embora, não consegue segurar os jogadores. É difícil, por isso que muito me impressiona a portuguesa segurar os jogadores, eu já falei aqui outras vezes, que não renovaria com os nomes, com vários nomes para o Paulista do ano que vem, mas pensando na Copa Paulista desse ano, foi muito boa a renovação do Daniel Costa, do próprio Sérgio Soares, Naldo, são jogadores que, para o Copa Paulista, eles estão acima. O Jajameda falou aqui, que é o terreiro do passe em Lisboa, no fundo está o arco da Rua Augusta, a Rua Augusta é o Jeda que conhece, viu? Não! Aí ele falou que é um dos lugares mais turísticos de Lisboa, tirei a foto lá, porque pensei que fosse imediatamente reconhecível. Jorge, deve ser, é que eu, infelizmente, não conheço aí, o Jeda também não conhece, mas deve ser reconhecível para a maioria. É que a gente, né? É a gente. Leonardo Inácio, ele fala um ponto aqui, boa noite, pelo amor de Deus, a gente esperando contra a ação de jogador e time que está jogando agora, time que está jogando agora e contrata jogador de base, meu Deus. O Léo, mas o Tônio Cecílio, na entrevista coletiva, junto com o, naquela, né, que teve o presidente Castanheiro, o Sérgio Soares, ele falou que ia buscar jogadores de graça, jogadores que os times pagassem os salários. O caso do Richard, o Contes não paga salário, porque ele não é jogador do Corinthians, mas é um jogador hiper barato. Não sei quanto, mas isso não é informação, mas com certeza é barato, né, o Richard estava no sub-20 do Corinthians, para vir para a Copa Paulista, não deve ser jogador caro, igual o Daniel Costa, Luiz Ricardo, entre outros nomes. Então, essa chegada do Richard vem dentro do que o, o, o Tônio Cecílio falou, jogadores baratos. Veio o Primão, que eu acho um nome interessante, jogou ali a Série A2, ano passado o campeão com o Sobernard, jogou a Série C pelo Floresta, né, do Ceará. É um nome interessante, mas ainda faltam jogadores, de fato, Gedra, ainda faltam os nomes, porque o Ligeiro se machucou. Então, hoje, a gente coloca o Primão no lugar do Ligeiro. Então, a gente montaria um time na portuguesa, sim, Tomazella, Luiz Ricardo, Naldo, Luizão Silva e Carlos Henrique, o manejo de defesa que já estava, o Carlos Henrique no lugar do Eduardo, e o Luizão Silva no lugar do Patrick, que foi emprestado, volta só para o Paulistão, está lá no ABC. Na frente, no meio, o trio, que a gente já conhece, Marzagão, Tauan e Daniel Costa. Na frente, numa beirada, o Cezinha. Na outra, o Thiago Primão, já com o Ligeiro, está machucado, e o Caio Manch está no ataque. Então, se a gente for considerar isso, eu falo isso hoje, não é informação, viu, pessoal? Mas eu acredito que seja. Acho que o Sérgio Sérgio Sérgio, não vai mudar tanto o time. Eu poderia até colocar o Léo Castro, às vezes, com dois atacantes, mas acho que não. Mesmo assim, com o Richard e com o Primão, Gedra, analisando esse time, o Portuguesa precisa de, pelo menos, mais um ou dois jogadores, para, porque lateral esquerda, a gente já comentou algumas vezes, só tem o Carlos Henrique. O Marco joga por ali também, o Rickson joga por ali, mas, não são da posição. O Rickson já virou um ponto esquerda, praticamente. E na beirada, hoje tem o Primão, só que aí você tem o Richard no banco hoje. Eu falo hoje, porque o Ligeiro está machucado. Mas mesmo com o Ligeiro, você tem Ligeiro, Cezinha, Primão e Richard. Falta um de beirada aí, para ter acho que cinco jogadores de beirada, contando que o Primão também pode jogar pelo meio, ainda falta essa busca por reforço, aí que entra também o que o Leonardo Di Nassi falou, é que a gente precisa de contratação. É, a gente precisa de contratação, e também tem a questão do famoso oportunidade de mercado. Acho que o que o Diogo falou do Miguel Augusto, foi perfeito. Para mim, eu acredito que encaixa o caso do Richard com o do Miguel. São dois jogadores com uma oportunidade de mercado. Pode ser que dê certo, como o Miguel até que deu na portuguesa durante a Série D, teve umas partidas que despontou, pode ser que não dê certo. Eu, assim, tem muita gente, eu vi até alguns comentários, o pessoal reclamando, pô, por que contrata um jogador, por que não pesquisa um outro jogador de base, pessoal? Não vai vir um Hendrick para cá. Vamos ser sinceros, que empresário não vai querer pegar jogador que está despontando na equipe de base do São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Santos, ou até RB Bragantino, e trazer para a portuguesa, com risco de se machucar nos gramados na situação que é o campeonato. A gente tem que ser franco. Para esses caras, é melhor jogar um brasileiro de aspirantes, que vai jogar num beira-rio, mesmo sem ninguém, mas vai jogar, do que jogar num canindé lotado, ou num canindé não, vai, vamos pegar, jogar num, vou pegar o estágio do Taubaté, que não vai jogar, mas vai pegar um estágio lá do Taubaté, que a gente sabe como é a situação, e o jogador se machucar ali, por causa do grama, da situação do gramado, por causa do estilo de jogo, que é mais força bruta. Não, não estou menosprezando, estou falando assim, do estilo só. Daqui a pouco vai vir a torcida do Taubaté em cima, desculpa. Então, assim, como diria um São Paulinho, que foi fazer uma brincadeira, com todo o respeito ao Taubaté. Então, assim, nesse aspecto, a gente tem que também ser um pouco realista, não pessimista, mas realista. Então, assim, se o Richard está vindo, ele sabe como é o tamanho do desafio. Claro que ele vai querer fazer uma grande campanha, vai com a portuguesa, vislumbrar, porque ele é um paulistão ano que vem, não estou falando que ele vai ficar com o paulistão, tá, gente? Estou falando vislumbrar, pensar em fazer uma grande campanha, para chamar a atenção da diretoria da portuguesa. Então, a gente tem que dar um benefício da dúvida para ele. Eu não vi jogar, não sei como que ele joga, não conheço o estilo de jogo dele, mas se ele vier e ajudar a portuguesa, está ótimo. Já teve tanto jogador também, que a gente caiu matando em cima. O exemplo, foi esse ano. Esse ano, teve um jogador que veio, que acabou despontando, o próprio Luan mesmo, que veio, teve torcedor criticando, Luan isso, Luan aquilo, era a reserva da Atibaia, que não sei o que lá, já estava, chegou e despontou, e todo mundo queria que ele ficasse. Então, acho que a gente também tem que dar um pouco do benefício da dúvida, né? É, muita mensagem aqui, eu vou ler todas, claro, mas o Lucas Castro, do Xará, ele fala um ponto, e eu vou usar o argumento do Tiogo, que eu gostei, ele fala aqui, sem querer cornetar, mas o cara tem 20 anos, e não fez uma partida profissional na vida, na base do Corinthians, era a reserva do reserva, desses 200 jogadores do time sub-20, será que não tem nenhum melhor? Ô Lucas, mas aí, eu posso citar o que o Diogo falou, do Miguel Augusto, um jogador que nunca jogou na base do São Paulo, e veio e jogou a Copa Paulista, a Copa Paulista é um torneio, que não tem muita pressão, claro, para a gente, acaba tendo uma pressão, porque a gente precisa ser campeão, a portuguesa precisa ser campeã, mas eu acho que vale, não pode, por exemplo, a portuguesa, sei lá, vamos supor que a portuguesa quer dar mais dois reforços, não pode esses dois reforços, virem mais dois, tipo, mais um da base de um time aí, que não jogou muito, igual, no perfil do Richard, acho que não, acho que o perfil do Richard, é para ter um jogador, pronto, igual foi o Miguel Augusto, ano passado, o Primão é um jogador já mais rodado, já jogou a Série A2, eu acho que esses dois, se a portuguesa contratar mais dois, mais três, mais um, eu acho que não pode ser do perfil do Richard, senão você acaba trazendo também muito, muito jogador jovem, para uma função que a portuguesa precisa, de jogador que desequilibre, eu acho que vale trazer o Richard, eu acho, se fosse, se a gente não tivesse uma diretoria, se a gente tivesse diretoria dos últimos anos, das outras gestões, a gente ficaria cabrido, a gente ia falar, eu pelo menos ia falar, porra, vinha o cara da base do Corinthians, que que é isso, mas cara, eu confio no Toninho, sabe, eu acho que o Toninho, o cara é um cara sério, o próprio Sérgio Soares, é um cara sério também, por isso que, eu acho que, dá para ficar tranquilo, e se eles trouxeram, deve ser porque é um jogador, que será aproveitado, deve ter passado com o aval deles, né Diogo, porque, é o que a gente acredita, que todo reforço, passa nas mãos dele, pelo que eles mostraram, no Campeonato Paulista, como o Gedra citou, trouxe o Luan, o Luan foi bem, veio muito criticado na época, eu acho que, que vale a pena, é, um voto de confiança, né, mas, conhecer por conhecer, eu acho que, ninguém conhece o jogador, né. ah, é natural, né, ninguém para assim, para acompanhar, é difícil a gente acompanhar, até o sub-20 da portuguesa, né, que dirá o dos outros times, exato, né, então, acho que, como o Sérgio mesmo, né, disse naquela coletiva lá, junto com o presidente, e com o Toninho, ele falou que vai começar a dar oportunidade, para jogadores da base, né, e eu acho que está certo também, porque, se você tem um time titular, os 11 iniciais ali, bons, né, eu acho que tem como, ali, você rodar o elenco, junto com os jogadores da base, até para pegar a experiência. Boa, o Tassoni falou, é o Thor atindo ao fundo, cara, não é não, tem um cachorro aqui na, é que eu abri a janela aqui, mas o Thor está deitado ali, ele está até me rindo para querer descer, daqui a pouco eu desço com ele lá, para dar um rolê, mas não é o Thor não, Tassoni, onde eu parei aqui, que eu estava lendo as mensagens, aqui já foi, eu pulei algumas para Leonardo Di Nassos, já li, é o Carlos Alberto Mendes e Júlio, boa noite amigos, com relação ao Paraíso, parece que ele tem futuro, o Richard para compor elenco também é bom, a Lusa está no caminho certo, um abraço a vocês, concordo plenamente, Carlos, que é pai do nosso queridíssimo amigo, Fernando Júlio, cara, eu vou te falar aqui, eu gosto do Léo Castro, já falei outras vezes, mas, cara, eu acho que esse ano, não vai mandar o Léo Castro embora agora, óbvio, mas eu acho que era, era o torneio com a polícia, para ter o Paraíso como opção, sabe, o Caio Mancha titular, e o Paraíso opção, com o Léo Castro, eu acho que dificilmente o Paraíso vai jogar, pode ser que entre uma vez ou outra na Copa Paulista, mas eu, mas eu não sei, porque, tem o Caio Mancha, na reserva dele o Léo Castro, ele é o terceiro, então, eu, era para a chance do Paraíso aí ser uma opção, mas, é, é outro novo ainda, né? Pode ser que surja, Lucas, porque tem a questão do, Anderson Ligeiro está machucado, então, Thiago Primão vai para a lateral, você já vai ter o Richard, que é para a beirada, você já tem o Richard, que vai pegar uma das beiradas, ou vai ser do Cezinha, ou vai ser do Primão, então, com isso, claro, o Léo Castro não atua bem nas beiradas, mas, ele também já joga ali, pode ser uma opção ali, abrindo espaço para o Paraíso. É, pode ser que seja isso, porque, eu vi até a gente falando, nas redes sociais, às vezes eu entro nos comentários, para ler, antes de fazer o programa, para pegar a opinião da galera, eu vi muita gente falando, pô, para que trazer o Richard, tem o Paraíso aí, não é a mesma posição, gente, o Paraíso é um jogador de área, o Paraíso tem o estilo do Caio Mancha, mas ele tem mais habilidade, ele é mais rápido, sabe se colocar fora da área, mas não é velocista, o Richard é velocista, é um jogador que a gente precisa, para jogar aberto, mas, eu espero, no fundo do meu coração, que o Paraíso tem a chance, não só ele, mas, o Rodrigo, lateral esquerdo, eu acho um bom lateral, está machucado, não vem jogando, o Robert também, o Robert, exato, o Robert, que o Gênesis citou aí, e o Robert tem idade, para a Copa São Paulo, ano que vem, o próprio Paraíso, tem idade, para a Copa São Paulo, ano que vem, então, o Ramos, que eu falei, volante, o João Goiano, é bom jogador, enfim, eu tenho certeza, que a comissão técnica, do profissional, está de olho, quando não é pessoalmente, que o Sérgio Soares vai, quando joga no Calendé, quando o jogo é fora, o Ivan Izzo assiste, vai lá no jogo, então, eu acho que vale a muito, tem que observar, tem que observar, pelo que a gente falou, no começo, desse nosso assunto, você tem a base, para render financeiramente, e render esportivamente, se não rende nenhum dos dois, está errado, e é bom, ver o Paraíso, um jogador, que pode render financeiramente, esportivamente, para a portuguesa, principalmente, em uma fase, que a portuguesa, não tem muita categoria de base, então, é bom ver um jogador chegando, a portuguesa profissionalizando o jogador, eu acho bem legal, o Leonardo Inácio, no Rio Claro, tem aquele jogador, que fez aquele golaço contra nós, você lembra o nome dele, que foi o empate 1x1, vocês lembram? Empate 1x1, não, esse daí, não foi o Rio Claro, foi o, foi, pô, foi na semifinal, eu vou jogar agora, para ver, aqui ó, peraí, eu vejo aqui, eu acho que foi um tal de Ramon, não sei, você acha que não, eu não lembro, joga aí, depois você vê, na ficha técnica aí, o Jorge Almeida, alguém sabe, como está, está a evoluir, os nossos emprestados, ao ABC, se o teimoso do Marquiori, continuar por o Patrick, na lateral esquerda, e ele queimar o miúdo, mais vale resgatar o jovem, cara, eu não tenho visto, eu tenho raiva, não ver o jogo do ABC, nada contra o ABC, mas, eu não quero ver, por causa do Marquiori, mas, eu vi o França na reserva, no último jogo, Marquiori é aquelas coisas, né, de jogo para jogo muda, eu já vi o pessoal, eu vou lá no post do ABC, aí o último jogo que eu vi, a notícia era, não lembro, contra quem foi, mas o ABC empatou fora de casa, 0x0, e aí os torcedores comentando, pô, time jogou na defesa, podia ter jogado mais pro atalho, que dava para ter ganhado, aquela mesma coisa que a gente reclamava, né, do Marquiori, mas eu não sei como é que eles estão, o Jorge, mas, eu acho que vão ser dois jogadores que vão voltar aí, o Patrick e o França, que você não falou, dois jogadores para ser utilizados no ano que vem, e aí, Gedra? É o Bruno Moraes, ah, então não, então não, o Bruno Moraes já passou, inclusive o Bruno Moraes acertou com algum time aí, algum time, recentemente aí, não sei se é da Copa Paulista, Bruno Moraes está na Inter de Limeira, é isso, está jogando a Série B, é isso mesmo, ele não, já passou aqui, fez um golaço, mas acho que não, principalmente numa posição que a gente, não precisa, Léo, porque, você comentou aí do desse jogador, eu acabei de falar, Caio Mancha, Léo Castro, Paraíso, centroavante, é uma posição que a gente não precisa, no meu modo de ver, o Beto Genaro, está por aqui, boa noite amigos, boa noite Beto, o que eu quero mostrar para vocês aqui, espera aí, olá, olá, os membros do canal, falei para vocês esperarem aí, a gente vai sortear entre os membros, lembra que eu falei, faz algumas semanas, a gente falou de sortear, aí o pessoal falou, vamos sortear para os membros, eu falei, verdade, só que eu estava esperando receber a Camila, Então, recebi, camisa número 10, essa vai ser a camisa que a gente vai sortear para os membros, ah Lucas, como vocês vão fazer o sorteio? Não sei ainda pessoal, porque eu tenho que pegar no YouTube, nome por nome dos membros, eu vou pegar todos, todos os membros, aproveita, aproveita enquanto o Lucas fala e já vira membro, exatamente, se você vira membro agora, você já, já concorre, mas eu acredito que na segunda-feira, eu anuncio o sorteio, e faço na terça, alguma coisa assim, mas que eu tenho que pegar toda a relação, aí eu vou pegar, aí eu vou colocar cada um o número, né, aí eu jogo no site aqui, do número X ao número X, aí o site sorteio, entendeu, porque o YouTube não dá para fazer aquilo que eu faço na hashtag, dá, mas não ia ser só membro, a não ser que eu faça um chat só para membro, pode ser também, né, aí acho que dá, vou pensar, vou pensar, mas vocês viram a camisa aqui, inclusive a camisa, está venda na Netluse Store, viu, quem quiser comprar a camisa da Lusa na Netluse Store, está na mensagem destacada, também está aqui na descrição, chegaram as camisas da Lusa na Netluse Store, tá bom, dá para pagar no boleto até 12 vezes, no Pix, 10% de desconto, beleza galera, nossa, estou com uma sinusite chata, que está me irritando, o Lucas Castro falou, bah, é que eu também acho o Miguel Augusto horroroso, mas entendi o ponto, aí eu vou achar o Miguel Augusto bom para a Copa Paulista, tudo que a gente fala aqui é para a Copa Paulista, aí eu comentei com o primão aqui, é bom, você vem jogar, às vezes uma expectativa de renovar para o Campeonato Paulista, mas Diogo, a chance do primão ficar para o Campeonato Paulista, eu acho que é bem pouquíssima, tanto que já fecharam só um contrato para a Copa Paulista, é diferente o Campeonato Paulista do ano que vem, e a Copa Paulista, são dois projetos diferentes, né Diogo? Ah é, mas os jogadores, a gente tem que falar isso para os jogadores também, ter uma motivação a mais, porque quem sabe ele destrua na Copa Paulista, e pinte uma oportunidade, mas a gente sabe assim que os reforços que fecharam já, renovaram até o fim da Copa Paulista, eu acho que dificilmente ficam para o ano que vem. O DJ Dodô falou, volta Guilherme Nunes, falou para o Gedra, Ah, outro caso, outro jogador da base que veio para a Portuguesa, chegou a ser titular nos jogos, estava no Náutico, na Série B. Está na BC agora, pô. Ah, foi para a BC agora? Carabecei do Marquiora. Olha, eu tinha falado que eu li os comentários no Facebook, Leonardo Inácio comentou até o que eu tinha falado, se contratou o Richard, porque não deu oportunidade para o jogador para isso. Exatamente, muitos falam isso, mas não é a mesma posição, Léo. Não tem nem como comparar. Daria para comparar com o Robert. Ah, se for para trazer o Richard, coloca o Robert, mas se trouxeram o Richard. Que também estava no Corinthians. É, exato, e o Robert estava no Corinthians. Mas, eu acho que a diretoria não enxerga ainda o Robert para entrar agora no time. O Marco Antônio Pinto Dias, boa noite, família Netilusa, vamos dar boas-vindas e um voto de confiança aos jogadores que estão chegando. Carlos Alberto Medigiro, os próximos reforços que devem vir, deverão vir de clubes da Série C e D. Vamos aguardar. É, eu acho que também, da D é certeza, porque a primeira fase da Série D está até acabando. Estou aqui os dois monitores, acho que faltam dois jogos. Faltam dois, eu vi que estava quase acabando, cadê a classificação dessa caceta? Vai chegar depois da, se chegar, chega depois da primeira rodada. Faltam quatro jogos, na real, faltam quatro jogos, porque tem dez jogos disputados, oito times, sete com sete, é isso, faltam quatro jogos, então da D com certeza vem, a Série C também está rolando, então de fato, devem chegar os jogadores, e é o que eu espero também. Repito, contratou o Richard, beleza, o Richard faz parte dessa, ah, vem barato, vem jovem, mas precisa, não precisa trazer um craque, não precisa trazer um cara mais pronto, tipo o Primão, eu não esperava nada mais que o Primão, o Primão, o cara, ano passado, campeou com o Sobernardo, já jogou a Série C, 29 anos, eu acho um jogador ok para a Copa Paulista. Aqui está aqui, o Pedrinho Ferreira, nosso parceiro, ele que levou o livro, eu mostrei aqui, Pedrinho, olha o livro lá com, quer dizer, o Jorge não postou ele, mas o livro aí, e aqui, aberto com a dedicatória do Volta dos Anjos, lá em Portugal, Lisboa, aí, Pedrinho, Pedrinho salvou, e ainda estou devendo o Pix para o Pedrinho, mas vou pagar, Pedro. Marco Antônio Pinto Dias, o paraíso é um diamante a ser lapidado, e a luz é que não durma no ponto, para não perdê-lo, Jorge Almeida, Sérgio Soares não estará a pensar no Léo Castro, como substituto do Daniel Costa, a gente comentou isso outras vezes, né, Gedra, que é um jogador que cabe ali, eu acho que a portuguesa agora tem muitos jogadores que fazem várias posições, né, o primão, meio beirada, o Léo Castro, ataque, beirada também, como o Gedra disse, e ali no lugar do Daniel Costa, eu acho que pode ser utilizado, mas não sei se é o que pensa o Sérgio Soares, nunca demonstrou isso, nos jogos nunca jogou, mas pode ser. a gente, até numa entrevista que a gente fez com ele, já faz um tempinho, a gente perguntou sobre isso, e ele deixou aberta a possibilidade, mas ele vem, mas nessa entrevista ele falou que o Léo vinha treinando muito bem, e que a gente talvez até fosse, como posso dizer, que talvez fosse até ser mais utilizado na Copa Paulista, até quem perdeu vai lá ver, a última entrevista que a gente fez com o Sérgio Soares está bem legal, então fica aberta a possibilidade, a gente não sabe se ele vai colocar o Léo na posição do Daniel como reserva, se ele pode voltar como falso 9, se ele se adaptou à função de falso 9, ou como beirada, tudo isso vai depender do decorrer do campeonato. O Luiz Pina, boa noite Net Lusitanos, Lucas, falando em profissionalizar, você sabe dizer se a Lusa já recuperou aquele selo de clube formador? Boa pergunta, hein? O pessoal perguntou uma vez aqui na live, eu até anotei para fazer uma matéria disso, não sei, vou tentar correr atrás, vou colocar aqui, clube formador, ver qual é que é isso aqui, se quiser eu posso fazer essa, Lucas. Boa, então você procura sobre isso, então, para mais para frente, a partir de amanhã. Marco Antônio Pinto Dias, Net Lusitanos, não esqueça de meter o dedo no like, é importante demais. Exatamente. Gedra, quantos likes aí que eu sei que você já está com o negócio aberto aí. Está com o negócio aberto, Gedra? Estou com o YouTube aberto aqui, o YouTube já está aberto, na página, e infelizmente só tem 66 likes. Ah, vou embora, tchau. Brincadeira, mas deixa o like, pelo amor de Deus, vocês estão de sacanagem. Hoje eu encontrei o grande Gomão. Gomão. Manda um abraço para vocês. Gomão é demais. Jorge Almeida, Lucas, põe a relação dos membros no Excel e usa a função random. Eu não sei usar Excel, mas vou tentar procurar isso aí, viu? Pede para o meu irmão que ele faz. É que eu, vamos ver, porque eu gosto de colocar na tela, aquele eu não sei, mas eu vou pensar. Eu gostei da minha ideia aqui, que eu tive no ar aqui, de fazer o chat só para os membros. Que aí é bom, participa só, porque além de ser membro, a pessoa tem que comentar ali com a hashtag. Aliás, nem precisa da hashtag, é só mesmo comentando, né? Então a pessoa é só comentar ali, acho que vale. Gostei dessa forma. Tiago Matheus, mesmo se o cara estourar na Copa Paulista, não tem nível para um. Eu também acho. Eu comentei aqui, eu comentei aqui, que às vezes o fulano pode se destacar na Copa Paulista e ter chance de dar um. Eu acho que o cara pode, eu acho que o cara pode conseguir uma permanência para o Paulistão, mais pelo dia a dia dele, pelo como ele se mostra nos treinos, do que propriamente na Copa Paulista, porque justamente para o que a gente fala sempre, a Copa Paulista é um torneio, pode servir como, paramos de servir o cara como é no jogo, mas não dá para utilizar olhando o Campeonato Paulista, né? A gente falou isso aqui, porque é totalmente diferente, o buraco é mais embaixo. A gente viu isso em 2020. 2020? É, o time campeão de 2020 chegou em 2021. É, só que ali ainda era Série A2, né? Era comparar Copa Paulista com Série A2. Agora, o buraco é mais embaixo ainda. É Copa Paulista com o Paulistão da primeira divisão. Vamos pegar os grandes times, vamos jogar com todos da primeira divisão, todos da segunda, né? Da terceira, então, o buraco é bem mais embaixo. Eu acho que a proibida precisa ter cuidado. E se ela conseguir se manter, beleza. Eu acho que... Fazer um campeonato como a Agua Santa fez, bem que a Agua Santa ainda assustou no começo. Eu acho que o melhor exemplo é o São Bernardo. São Bernardo. Ele se classificou também. Não, ele se classificou, exato. Perdeu para o São Paulo ali, mas beleza. Se classificou na segunda fase. Foi campeão da Copa Paulista, que eu falei aqui, da Série A2. Então, o São Bernardo, eu acho que a portuguesa tem que seguir esse caminho aí do São Bernardo, ver o que eles fizeram de diferente. E a portuguesa está nesse caminho, né? O Ligado novamente... Pode falar, pode falar, Diego. O São Bernardo, até uma curiosidade, né? Foram 10 jogos da Série D já e eles não tomaram nenhum gol ainda. Então, para você ver como que está sendo o trabalho do Zanardi, né? Que já treinou a luz aqui no Sub-20 também. Exato. E o Eduardo Diniz está lá, né? Atrás esquerdo. Chegou um outro jogador lá. O Guilherme Queiroz, ex-português, está lá. Contrataram agora, né? O Gida que me mandou o... É, estou fazendo um trabalho legal. Estou fazendo o São Bernardo. Na verdade, eu torço para os... Aquela matéria que a gente fez lá, eu torço para todos os paulistas, né? Para a portuguesa pegar a vaga, né? Três paulistas. Mais paulista, melhor. É, três tinha que subir. Mas só para o seu Bernardo... Deixa eu ver aqui como é que está o grupo do... Acabei de fechar, agora está bem aqui. É, classification. O grupo é o... Um dos últimos, né? Aqui, ó. G. É. O Oeste está mal. Mas está na briga, né? Porque é pouca diferença. Eu vou colocar na tela aqui. Vamos ver como eu consigo colocar na tela. Só para a gente... Só para vocês verem também, né? Se não, parece que... Aqui, ó. Aqui. Aí, aqui. Aqui. Ai, caramba. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá aumentar para vocês verem aí. Para a gente ver junto. Aí, ó. Agora ficou grande. Agora ficou show. Deixa eu abaixar. O Sobernar é o primeiro. Como o Diogão falou aqui, ó. Zero. Gol sofrido. Marcou 11, zero. Sofrido. Não perdeu também. Aí tem o Santo André. Quem que eram os paulistas que entravam? O Santo André entrava nessa, Gedra? Quando a gente citou? Entrava. Quem não entra é o Oeste. É. Certeza? É, porque o Oeste foi rebaixado, né? Só entre os times que estão disputando a Série 1 do Paulistão. E está na Série 2 ainda, o Oeste também. É, verdade. Não subiu, Sierra. Então é o São Bernardo, Santo André. Aí no outro grupo é a Ferroviária e a Inter de Limeira. Ferroviária está em terceiro. Inter está em sexto. Como é a pontuação? Cadê a pontuação? Aqui. Ah, ô, ô, ô. Dá para a gente sonhar. Dá para a gente sonhar com um acesso de três paulistas. Aí a gente pega a Copa do Brasil, pô. Exato, exato. E a gente jogaria a Copa Paulista para brigar. Já pensou ano que vem, cara? Que o Campeonato Paulista de primeira divisão. Uma Série D do Brasileiro e uma Copa do Brasil. Nossa. Isso é um mundo dos sonhos. É, para quem não teve nada de usar, se tivesse isso aí, nossa, seria muito bom. Mas só para explicar para a galera, tem uma matéria que a gente fez no Netlux, a gente divulgou em alguns programas atrás, que se três paulistas subirem, aí eles automaticamente, se eles subirem para a C, eles vão jogar a Série C do ano que vem. Então, aí abririam outras três vagas para a Série D do ano que vem. Só que aí a primeira divisão já está completa a 1 desse ano. Então iria para o campeão da Série A2, que é a portuguesa, a terceira vaga. E aí, por isso, a gente jogaria. É difícil? Para caramba. Subir três paulistas, faz tempo que não sobe um. Recentemente o Mirassol, sei lá, é difícil. Mas quem sabe, né, Gedra? Parafraseando é achar uma agulha num palheiro, mas vamos torcer que achem essa agulha, porque, pelo amor de Deus, ano que vem, imagina, não precisariam nem ganhar a Copa Paulista, mas ter, vai, Série D, por essa via, o Paulistão e Copa do Brasil, que dá uma grana boa. Claro, a Copa do Brasil, a gente nem sonha em ser campeão, mas nesse momento, mas pelo menos já tem o aporte financeiro, só de disputar, tem um aporte financeiro que eles dão, acho que na primeira fase são 500 mil reais, alguma coisa assim, não lembro se aumentou, já é uma ajuda gigantesca, ainda mais para a portuguesa, que vai ter que montar uma equipe para a Série D, para buscar uma Série C, vai ter visibilidade no primeiro cenário, com o Paulistão, isso aí vai ser o sonho, mas, enquanto não se confirma isso, a portuguesa tem que ficar com o pé no chão, todos nós também, claro, a gente pode sonhar, mas não vamos sonhar tão grande não, vamos engatinhando, recomeçar, a gente tem que começar, aos poucos, sonhar é de graça, GG, pelo amor de Deus. Ah, mas olha, nem 8 nem 80, nem pessimista demais, nem muito otimista, vamos ser um pouco realistas. Você falou de uma agulha no palheiro, ó, mas o São Bernardo já está encaminhado, classificou já na real, porque já está com uma diferença, 3, 6, 9, 12, é, matematicamente não, mas porra, não vai se perder. Aí tem o Santander, está na briga, no outro grupo, tem Ferroviária, ó, se 3 Paulistas, se 4 Paulistas se classificarem, eu já fico otimista, se 4 se classificarem para a segunda fase, opa, aí, né, o São Bernardo conta também, né, conta, né, acho que são esses, né, que a gente falou. São Bernardo conta, o único que não conta é o Oeste. É isso, então são todos, então tem quantos, tem a Ferroviária, Inter de Limeira, Santo André, tem 4, na real, sem Oeste, né, os dois, o São Bernardo e Santo André, e no outro grupo, Inter de Limeira e Ferroviária, dos 4, 3 tem que subir. Ah, portuguesa sempre consegue as coisas, né, Diogão, de forma, ninguém espera, né, em 96, que eu não lembro, que ano você nasceu, Diogão? 0-3. 2-3. Muito menos você, viu? Então, em 96, a portuguesa, tipo, para elas classificarem para a segunda fase, já aconteceu uma porrada de coisas, e aconteceu, vai saber, mas é claro que a gente não tem que se atentar a isso, né, não tem que ficar olhando isso, é mais por curiosidade mesmo, que a gente estava falando sobre o Esparatela aqui, mas eu já estou comprando passagem para a Copa do Brasil do ano que vem, não que eu esteja muito confiante. o Marco Antônio Pinto Dias, o gramado do Canindé não está bom, isso atrapalha um bom jogo de futebol, tem que melhorar. Então, eu achava que não estava, quer dizer, eu não sei como é que está hoje, mas na Série A2 eu achava que não estava bom, mas aí falaram para mim que o problema dele é a cor só, que de longe parece que, parece que está zoado, mas não está, não sei como está hoje em dia. na foto que a gente recebeu da pintura, parece, né, Gedra? Que está meio estranho o gramado mesmo, né? Ah, mas isso aí é normal, gente, mudança de tempo, até semana, acho que foi na segunda que eu falei isso, está no período de você mudar o tipo de semente para colocar no gramado, as sementes de verão, elas não aguentam tanto tempo, então você colocar a semente de inverno, que suporta mais temperaturas baixas, uma umidade que muda muito, então acaba que fica ruim, fica ruim, porque um gramado está morrendo para você replantar outro, isso aí é fato, até é por isso que entrou naquele papo da semana passada, o que a gente falou sobre o gramado sintético, porque não tem esse custo de manutenção tão alto, mas estão hoje no gramado da portuguesa, é isso, ele está em manutenção, ele está em uma estação, mudança de estação, mudança no tipo de tratamento, por conta de ser um período com mais frio, menos tempos quentes, baixas e altas unidades mudando toda hora, então isso acaba modificando o estado do gramado. Isso é louco, o cara mais até de gramado, é outro nível, essa equipe Netlux é demais. O Amandio Félix, boa noite, estamos no caminho certo, estamos contratando bem para o momento do clube que está subindo, aí o Jorge, aqui ele agradece ao Pedro, muito obrigado pelo trabalho que teve para trazer o livro para cá, é, o Pedrinho foi para Portugal, ele levou o livro de lá, ele mandou nos correios lá de Portugal, show de bola, Jorge, fico feliz, agora eu só espero que a camisa você não vença, tá? se não vai ser difícil esse evento, se não o Pedrinho volta para cá para pegar a camisa. O Lucas Castro, ainda bem que não dependemos do grande Oeste, do super goleiro Damison e do zagueirão Jussani, ah, nossa, eu vejo o Damison, eu lembro de quando o Marquiori deixou ele de titular, e o Tomazela no banco, cara, que foi contra o Caxias. Naquela disputa de pênalti, não pegou nada na disputa de pênalti, e falhou lá contra o Caxias também, falhou no gol do Caxias lá, pô, ele saiu tudo errado, me lembra, isso aí já me dá um pouquinho de raiva. Luiz Costa também está por aqui, Gedra, a gente já falou na última live, vocês falaram do Ligeiro, ah não, tem uma mensagem aqui, calma aí, o José Barcelos Fernanda, o Gomão ficou muito nervoso na última live, quando eu falei do Bebeto, é mesmo? É, ele ficou porque ele falou assim, pô, por que trazer o Bebeto, o Bebeto não tem história com a portuguesa, eu falei, Gomão, mas ele é o garoto propagandante da Euro 17, não, então tu tinha que trazer alguém relacionado com a portuguesa, o Gomão, Gomão, o Gomão teimoso, acho que todo nome é bem-vindo para levantar novamente a luz, ele quer ir Florianópolis, José Henrique Barcelos, boa, José Barcelos, deixa o like, é, o Bebeto, ele é o embaixador da, não é nem o embaixador da Euro 17, ele é o embaixador da Parcelia, Euro 17 portuguesa, porque a Euro está muito envolvida com a portuguesa, tanto o Grupo Euro 17, quanto a Estrela Galícia, as duas empresas estão por trás do, da SAF da portuguesa, tá, as duas empresas, ela, é, ah, mas qual que vai ser, quem vai ser o investidor, não sei se vai ter mais, mas eu, a informação que eu tenho é que as duas empresas, elas vão aparecer como investidores, desde o Grupo Euro, e o, a Estrela Galícia, aí muita gente fala da porcentagem, né, que o Castanheiro, ele quer que a portuguesa siga a majoritária, enfim, e aí eu fui apurar essa informação, e, eu apurei que, as empresas até já toparam, comprar só uma parte, sabe, é, 10%, 20, essa porcentagem, sou eu que estou falando, viu, mas tipo, uma parte, né, às vezes se uma empresa comprar 20, eu tenho que comprar 20, então ficaram 40, porque a portuguesa fica com a maior parte, e a alegação, essa minha fonte, ela alegou o seguinte, é difícil vender a maior parte agora, da porcentagem, porque a portuguesa com uma série D, ela vale muito mais, do que sem uma série D, assim, o que é normal, é natural também, a portuguesa, na primeira divisão do Paulista, a marca da portuguesa, ela é mais valiosa, do que se tivesse na A2, é natural, então a portuguesa não quer, vender a maior parte, porque ela acha que nos próximos meses, no ano que vem, ou no outro, a marca já vai estar muito mais valorizada, porque o projeto é estar em uma série D, buscar uma C, então essa é a visão da portuguesa, depois dessa explicação que eu recebi, e sabendo que a Euro 17, a Serra Galícia que deverão estar por trás, e deverão ser esses investidores, eu fiquei mais tranquilo, porque são duas empresas que já estão na portuguesa, não são novas, não é uma empresa, ah, chegou o cara X de, sei lá de onde, do Uruguai, não é isso, né, Gedra, então isso é uma informação que eu recebi, e que fiquei contente, é bom saber que tem duas empresas, que já estão no clube, que estão por trás, dessa SAF, eu acho que é por isso também, olha o meu cachorro, já a gente vai passear, peraí, eu também, eu acredito que é por isso também, que o Castanheira, em diversas entrevistas, ele comentou tipo, como é que ele fala, ele fala, é, a gente quer a SAF, mas o, o, o profissional, como é que é, a profissionalização na portuguesa já existe, eu acho que ele, acho que já deve estar tudo encaminhado, com a Serra Galícia, com a Euro, só esperando ratificar, por isso também, que o Bira, né, o jornalista da SPN, o Bira Taleal, ele informou que, que a portuguesa receberá o investimento, mesmo que, o contrato, que a parte burocrática, não esteja assinado, eu acho que é, também por conta das empresas, já estarem, na portuguesa, né, a Euro e a Serra Galícia, mas, uma notícia boa, né, Gedra? Vem, cara, que uma notícia boa. É, uma excelente notícia, e, tanto que, quando surgiu esse papo, eu também, eu já suspeitava que poderia ser a Estrela Galícia e a Euro, né, porque você vê a participação delas, como elas estão muito engajadas com a portuguesa, então, isso já denota que existe um interesse em ser mais do que só um patrocinador, se evoluir esse relacionamento, né, e, também, claro, são duas empresas, que estão, que trabalham sério, a gente vê a seriedade delas, você vê lá dali, a Euro 17, chegou a um grupo de investidores, está fazendo um trabalho super legal, Estrela Galícia, que, meu, dispensa comentários, né, uma empresa internacional, no ramo cervejeiro, tem seus produtos reconhecidos em vários países, não só no Brasil, uma empresa europeia, então, isso é legal você ver, porque mostra que a portuguesa ainda tem uma marca forte, mesmo com toda a situação que está, e a questão da profissionalização, é o primeiro passo, para você poder fechar uma safra, antes mesmo, daquela reunião que teve, para definir se é ter a safra ou não, desde o início, desde a separação em departamentos, do organograma, desenvolvimento de resultados, cada grupo tem que, cada departamento tem que bater uma meta, isso aí é tudo safra, gente, a portuguesa praticamente virou safra, sem investidor, e sem, claro, eu digo virou safra, sem investidor, por quê? Porque toda a organização da portuguesa hoje, ela age como uma empresa, ela age como uma safra, porém não está assinada ainda como safra, porque foi feita toda uma organização, e isso é importante, e está trazendo resultados, você vê, ah, teve acidente de percurso, que a gente vê, a eliminação da Série D ano passado, a Copa Paulista que não conseguiu, mas teve pontos positivos, a conquista da Copa Paulista de 2020, a conquista agora da Série A2, então são esses pontos, você está vendo onde está acertando, você mantém, o que errou, peraí, vamos mudar, a gente mantém esse percurso aqui, mas vamos fazer essas mudanças pontuais, para não acontecer de novo, então isso a portuguesa está acertando bastante, e com certeza, se vem essas duas marcas, são chamarizes para trazer outras, quem não ia querer ser investidor, como Estrela Galícia do lado, maior o 17 do outro, pô, isso aí, com certeza vai trazer ainda mais investidores, também acaba fortalecendo também a marca da portuguesa. O Luiz Costa falou aqui, Lucas Paraíso joga muito, o Walter falou aqui, fica feliz que o Jorge já esteja em posse do livro da Lusa, fiz uma dedicatória tentando expor a paixão pela portuguesa, o destino se encarregou que fosse a pátria mãe, e o Jorge aumenta por aqui, que espera que a camisola vá para o Fabrício do Japão, você complica, pessoal, aí já viu, a gente vai estrear o, o Lucas vai estrear o Náufrago 2, ao invés de ser o Wilson, vai ser Lusa. É, não vou sofrer não, pelo amor de Deus. Mas é isso pessoal, a gente encerra hoje o nosso Net Lusa Debate, quero agradecer ao Cristian Gera, salve Cristian, valeu, tamo junto, até segunda, se estivermos juntos, se não, até qualquer hora, tamo junto, GG. Valeu Lucas, brigadão Diogo, obrigado a todo mundo que está nos acompanhando, pessoal, lembrando, não esqueça, se inscreva no canal, ative o sino, faça parte da família Net Lusa, você também, e quem puder, aproveita e a oportunidade, vai ter sorteio só para os membros, vira membro, são três planos, bem acessíveis, Barcelusa 2011, bicampeão Rio de São Paulo, e Trifita Azul, cada plano tem as suas vantagens, benefícios, e você também contribui com o jornalismo lusitano independente, forte abraço a todos, bom final de semana, e até a próxima, tchau, tchau. Boa, e Diogão, Diogão que fez com a gente, que é o segundo programa, o terceiro que eu faço com o Diogão, Diogo, tamo junto, valeu, até a próxima garoto. Valeu Lucas, Gedra, todos que nos acompanharam, uma live bacana, dá para entender um pouco, do que passa na cabeça do jogador, em torneios como esse, e falta pouco para a nossa estreia. Boa, falta pouquinho, falta, é, menos, de duas semanas, é isso aí, logo logo, sem ser esse final de semana, já é o outro, passou rápido, graças a Deus, não aguento mais ficar sem jogo. É, o Marco Antônio, Pinto Dias, vocês sabem, se terá promoção no Jogos da Copa Paulista, vai ter, Marco, o presidente Castanheira, Antônio Carlos Castanheira, ele falou na, na entrevista coletiva, com o Sérgio Soares, com o Antônio Cecília, ele cravou que, vai ter promoção, de ingresso, tá bom? Um forte abraço a todos, vocês sabem, notícias da portuguesa em primeira mão, netluza.com.br, se você quiser conhecer a nossa loja, e comprar, aqui ó, aí, a camisa da portuguesa, tá vendendo lá na nossa loja, pra todo o Brasil, Brasil, hein, ô Jorge, a camisa da portuguesa, também tem a camisa que eu tô vestindo, que é a camisa do Netluza, a camisa do Gêndra, que é o modelo que eu tô usando, tem livros, chaveiros, bonés, enfim, muita coisa legal, loja.netluza.com.br, tá bom? Um forte abraço a todos, deixa o like, voltamos, segunda-feira, com mais um Netluza Debate, e ó, a partir de semana que vem, já é contagem regressiva, para a estreia da Lusa, na Copa Paulista. Um forte abraço a todos, valeu, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.